Bom, hoje nós estamos aqui para fazer um review rápido aqui da nossa nova barraca de teto, essa que está aqui atrás, e vou mostrar tudo para vocês, porque nós estamos nos preparando para encarar o verão aqui no Colorado. Vamos lá? Primeiro pegar aqui a escadinha. Primeiro pegar aqui. Primeiro pegar aqui. Primeiro pegar aqui. Bom, uma coisa que eu acho bem interessante é o suporte aqui da escada, porém ele é curto, então quando eu estou com um aerofoliozinho ali da tampa, a escada acaba pegando, mas eu também tenho a opção de colocar a escada aqui nas laterais. Então nas laterais também tem esse mesmo tipo de suporte. Bom, e por ser uma barraca extremamente fina, o colchão também é extremamente fino, então ele tem um colchão aqui de uma polegada, aí ele tem esse material aqui que é para evitar condensação e, por fim, ele tem mais esse material aqui de mais uma polegada. Então são três camadas, eu achei que ficou bem confortável, a Paty já acha que ela vai querer colocar mais um colchão, né Paty? Na verdade eu acho que eu vou colocar um colchãozinho com meia por baixo, mas assim, eu achei interessante porque dá uma isolada até imitamente. Existem dois tamanhos para essa barraca, tem o modelo normal e essa aqui que é a XL. Essa XL ela tem, acho que, nossa eles falaram em polegadas, eu acho que é 20 polegadas, alguma coisa assim, a mais do que a outra, o que fez toda a diferença, quando eu deitei na normal, eu vi que eu não caberia, nessa aqui eu vi que eu caberia, principalmente porque chega no final ali dessa barraca, serve para armazenar coisa, né? Porque chega, ela vai afinando ali na ponta. Então eu vou deitar aqui para vocês verem como que eu fico o meu tamanho aqui, né? Então, ó, estou com o pé aqui agora, encostando ali, está vendo? E olha aqui na minha cabeça o quanto que tem de espaço, tem um palmo. Então esse foi o motivo. O tamanho tradicional, a barraca tradicional, a gente não teria essa folga, dava certinho, aí a gente achou que ficaria um pouco incômodo, então preferimos pegar o modelo XL. Bom, essas janelinhas laterais, ela tem um suportezinho aqui com velcro, que você pode colocar ou levantar ela se for no inverno. Então, suficiente aqui para fazer um respiro. Ali na frente, ó, ele também tem uma abertura. Eu acho que por aqui eu vou conseguir entrar a tubulação do sistema de aquecimento também. E ela também fecha com um zíper. Então, o material dela, dá para ver que não é um material blackout, então ela passa um pouco da iluminação externa aqui, né? Mas o zíper parece ser um zíper de boa qualidade. Nada de novo aqui, né? O mosquiteiro. Mais um porta-treco aqui em cima. Você mostrou esse aqui que é assim, ó, essa redinha? Mostrei, mostrei. Esse porta-treco aqui também vai ser bem legal. A gente tem o controle remoto do nosso sistema de iluminação externo, então a gente vai poder colocar aqui, coisas que a gente vai deixar aqui definitivo. Ah, essa barraca aqui, ela não vem com sistema de iluminação, então eu vou ter que montar um sistema de iluminação nela. Ela tem um suporte aqui, ó, tendo uma área reforçada, que eu acho que é justamente para prender algum sistema de iluminação aqui em cima. mas eu quero fazer um sistemazinho de LED com controle remoto para a gente conseguir dimerizar e tudo mais e ficar um ambiente bem legal. Bom, e eu quero falar aqui rapidamente para vocês quais foram os motivos que nos levaram a escolher essa barraca aqui ao invés de tantas outras que nós temos disponíveis aqui no mercado americano. Aqui tem realmente 30 vezes mais opções que no Brasil. No Brasil são poucos fabricantes, aqui são muitos, o que torna mais difícil se escolher. O primeiro motivo que nos levou a escolher essa barraca aqui é a espessura dela. Então ela é uma barraca bem fininha, ela não vai acrescentar muito no arrasto aerodinâmico e ela permitiu eu, mesmo com a barraca no teto, entrar dentro da garagem da casa que nós estamos morando hoje. Tirei os pneus de shopping, coloquei os pneus. Será que coube na garagem? Ó! Um dedo! Então seria bem ruim para a gente ter que parar o carro do lado de fora tendo a garagem. Então esse é um ponto a favor, a espessura dela. Pelo manual ali diz que é 4 polegadas de espessura total. Contando o meu rack que eu fiz aqui, eu mesmo, que ficou super fininho e tal, ficou talvez com umas 5 polegadas total de altura com relação ao teto. Então ficou perfeito para entrar na garagem e para reduzir ao máximo o arrasto aerodinâmico, que é um fator super importante. Afinal, o carro aqui é V8, né? Tem que tentar economizar o máximo possível de combustível, porque o bichão bebe. Segundo motivo, peso, tá? Então essa barraca aqui é uma barraca bem leve. Ela é construída, eu já vi entrevista aqui do fabricante dessa barraca. O foco dele foi peso. Ele queria fazer algo leve. E eu já comentei várias vezes lá nos vídeos antigos lá que a gente fazia overlander, que a gente explorava o Brasil, que a gente tinha uma barraquinha que a gente mesmo fez, que o que eu mais me importava era o peso da barraca. Eu não queria um trambolho que me desestabilizasse completamente o carro, aquelas coisas gigantes. Eu queria uma coisa leve. E essa aqui, ela atendeu perfeitamente. Por ela ser leve, tem pontos que podem ser considerados negativos. Então, por exemplo, ela não tem o hardshell, ela não tem aquela cobertura rígida que as outras barracas têm. Ela tem a estrutura dela aqui em cima, parece aquela lona de caçamba de caminhonete, sabe? Bem esticadinha e tal. Então é um material muito resistente. Exatamente o material de caçamba de caminhonete. É um material muito resistente e muito leve, tá? Então aqui na parte de baixo também tem essas três camadas aqui, que são três materiais extremamente leves e que tornam ela o suficientemente confortável para passar uma noite boa. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, o preço, tá? O range de preços das barracas aqui nos Estados Unidos varia de mil dólares até seis mil, sete mil dólares. O céu é o limite. Cada vez que eu imagino que eu já vi uma barraca cara, aparece uma mais cara. Então, obviamente, a gente não está rasgando dinheiro. Então também não era, nunca foi a nossa intenção gastar um caminhão de dinheiro. Muito pelo contrário. A gente sempre está pensando em soluções que sejam, que nos entregue aquilo que a gente precisa pelo menor custo possível, né? Famosa relação custo-benefício. Então essa barraca aqui é uma barraca que está na faixa aí dos seus mil dólares. Então, obviamente, você não pode comparar ela com uma barraca de 5 mil. A barraca de 5 mil tem isolante térmico, tem uma série, é feita de fibra de carbono, material, mesmo material usado na Fórmula 1. Então, existe características que justificam o preço? Existe. Para a gente, vale a pena? Eu vou dizer que não. Essa aqui eu acredito que vai atender 100% das nossas necessidades. Então, esses foram os motivos que nos levaram a escolher essa barraca aqui. Bom, gente, eu também vou falar de alguns benefícios, né? Que eu achei interessantes aqui na barraca. Primeira coisa, a gente está aqui dentro falando. E a sensação térmica está agradável, né? Porque está bem frio hoje, assim, está ventando. Então, ela isola bem a gente do vento. Ela é quentinha, apesar de ser esse material que o Rê falou, né? Da lona e tal. Outro benefício que eu achei bem interessante, comparando também com as nossas viagens para o Brasil, é a rapidez que o remonta e desmonta a barraca, né? Porque no Brasil a gente tinha um outro estilo, até que a gente adaptou e tudo. E aí tinha que fechar a lona, tudo. E era bem demorado. Eu lembro que uma vez a gente até esqueceu o celular dentro, daí teve que desmontar tudo de novo e essa não, né? Outro benefício que eu acho é assim, além da rapidez, é a facilidade mesmo, né? Porque é uma alça, assim, que você puxa, parece uma bolsa, sabe? Que você abre assim e depois encaixa aqui esse suporte e fecha. Então, assim, esses benefícios eu gostaria de acrescentar, né? Na nossa lista, que eu achei bem interessante. E com o passar do tempo, gente, porque a gente não começou a usar ainda, a gente vai contar para vocês, então, as nossas experiências dentro da barraca. Porque, por enquanto, a gente achou esses benefícios, mas conforme a gente for utilizando, a gente vai vendo como é que é, igual casa, né? Você compra uma casa, aí depois você vai vendo no dia a dia o que é mais funcional, o que não é. Então, a gente vai contando para vocês. Os benefícios e as desvantagens também, porque a gente não é patrocinado, a gente pode jogar a real aqui para vocês, tudo que a gente gostou e que não gostou. Sim. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho